Olá, saudações a todas as pessoas que estão nos assistindo, será um grande prazer poder falar um pouquinho para vocês de ciência pelos próximos 60, 90 minutos. Eu gostaria de apresentar a equipe de apresentadores dessa mesa. Eu, professor Olívia Oliveira, do Instituto de Geossciências da UFBA, professor Antônio Fernando Queiroz, também do Instituto de Geossciências, que juntamente comigo, compartilha a coordenação do projeto Rebicorp. Professor Ícaro Moreira, da Escola Politécnica e também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente do Instituto de Geossciências do Pós-Petro, o professor José Roberto Serqueira, pesquisador, professor do Pós-Petro, do Geossciências Zúfiba, o engenheiro eletricista Aristides Pavani, filho, ex-coordenador do Centro de Tecnologia Renato Ascher, lá de Campinas, uma grande experiência nessa temática, e o Márcio Oliveira, acadêmico da Uneb e, nesse momento, navegador, né, Márcio? Então, a nossa mesa, né, hoje é intitulada a integração do projeto Rebicop, Rebicop, ontem tivemos duas mesas com essa temática, né, falamos de projetos cooperativos inerentes a essa rede e também abordamos em outra mesa alguns resultados já voltados à área de biotecnologia. Então, Rebicop é rede cooperativa de desenvolvimento de protocolos para avaliação de zonas costeiras impactadas por derramamento de óleo e aplicação de biotecnologias para remediação. Então, é um projeto, ou melhor, uma rede que tem o financiamento do CNPq e da Marinha do Brasil, né, em função do acidente que tivemos em 2019. E também a integração, como já falei, do projeto Remando em Preservação, mas qualquer coisa que eu falar desse projeto agora é nada diante do que vocês vão ouvir daqui a pouco com o nosso colega Márcio Torres. Bem, então, eu gostaria de pedir ao professor Ícaro que possa passar um vídeo para nós. Esse vídeo tem uma duração de cinco minutos, eu peço a paciência de vocês, mas é maravilhoso. Então, depois desses cinco minutos, continuamos com nossas discussões. Obrigada. Cargueiro é uma embarcação que... A Libro Expeditions nasceu com essa ideia de a gente ter a oportunidade de chegar a lugares incríveis, né? E o caiaque foi o equipamento escolhido. Nós escolhemos o caiaque por ser um equipamento cargueiro, uma embarcação que permite que a gente carregue e transporte muita coisa e nos dá autonomia para viajar, para fazer viagens longas e chegar em lugares que pouca gente consegue chegar. é lindo quando a gente chega numa comunidade ribeirinha e vê tudo preservado, vê a comunidade pescando, está sendo rede, uma vida natural acontecendo fluidamente, muito bacana. Remar 1.700 quilômetros de Salvador a Rio de Janeiro em busca da paz com a natureza. Será uma expedição histórica. Nós vamos nos deparar com muitos movimentos históricos ao longo desse litoral e através deles contaremos histórias da origem do Brasil. Toda essa riqueza é preservada e conservada pela comunidade quilombola da ponte. Dos povos originais aos ambiciosos invasores europeus, o triste tráfico e escravização de povos africanos. A mais morta teria uma prisão submersa, embaixo a amarela vai subir aí onde ficariam os escravos presos. Com certeza um dos patrimônios históricos mais incríveis do Brasil. Quanta história entre as Baías de Todos Santos e a de Guanabara? Em relação ao projeto Remando em Preservação, nosso papel como orientador vai ser exatamente procurar conduzir o Márcio e o Hamilton para que eles consigam dialogar ou fazer dialogar meio ambiente, história e atividade física com um resultado acadêmico, científico, defensável. a Remando em Preservação Salvador-Rio de Janeiro esse vai ser nosso trabalho cuidar do meio ambiente. Em 2019 o Brasil se surpreendeu com a chegada de um volume imenso de material oleoso escuro, preto, viscoso nas praias aqui da Bahia e de outros estados aqui do Nordeste. para mim foi a maior tristeza da minha vida quando eu vi aquela manta de óleo naquele momento passava um filme na minha cabeça e só lembrava dos animais marinhos em geral o que estava acontecendo com eles. Nós somos parceiros da Rebicópia uma rede que vai estudar e monitorar o derramamento de óleo que ocorreu em 2019 com aplicação de biotecnologias e remediação. A rede Rebicópia é um projeto interinstitucional multidisciplinar visando o desenvolvimento de protocolos para a remediação de áreas impactadas por petróleo. Esse projeto belíssimo que tem o apoio do CNPq e da Marinha do Brasil ele pretende estudar monitorar água sedimento abióta óleo além de fazer monitoramento voltado a biotecnologias. Nossa função na Rebicópia vai ser sinalizar possíveis manchas que apareçam ao longo desse litoral entre Salvador e Rio de Janeiro e fazer a marcação desses locais via GPS. Nós vamos desenvolver um conjunto de sensores que serão acoplados no caiaque do Marcio e irão monitorar parâmetros físico-químicos da água durante todo o percurso da expedição. O monitoramento do óleo vinculado ao projeto Rebicópia se dará não apenas do óleo derramado em 2019 mas possível óleo que possa adentrar na nossa zona costeira e esse é a grande conexão com o projeto Remando em Preservação. É uma integração de dois projetos essenciais. É um projeto que vai aí percorrer aproximadamente 12 mil quilômetros da costa. Mas vamos ter a oportunidade de conhecer melhor pontos que nós teríamos dificuldades muito grandes de chegar. Esse projeto poderá nos trazer informações da presença de óleo, do diálogo com pescadores e pescadoras sobre os problemas que existem em determinadas regiões. Então a gente vai unir o científico à parte de conhecimento de pessoas, de comunidades que vão trazer conhecimentos para a gente agregar o nosso projeto científico. Vamos partir para o Rio de Janeiro remando de caiaque. Eu estou me vendo nesse oceano onde vamos viver no mínimo 80 dias curtindo essa natureza, sentindo a brisa do mar, o vento. preserva a natureza, ame a natureza. A natureza é tudo, a natureza é vida. Então gostaríamos de pedir que o professor Antônio Fernando possa dizer algumas palavras em relação a essa nossa bela parceria. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. É um prazer muito grande vir aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Nós ontem tivemos a apresentação do projeto Rebicop e vimos toda uma parte científica que vai ser desenvolvida no projeto Rebicop. Hoje nós estamos aqui com o Márcio que vai nos falar um pouquinho daqui a pouco para nos trazer o projeto Remando em Preservação. Quantas informações importantes e interessantes foram trazidas nesse vídeo que foi apresentado anteriormente a nós. a gente tem que ele falou que vão ser 1.700 quilômetros do Rio de Janeiro a Salvador que vão ser 80 dias de trabalhos incessantes durante todo esse período e a importância desses dois pesquisadores o Márcio e o Hamilton vão estar a importância que eles vão estar tendo em relação ao trabalho científico que nós estamos desenvolvendo. Eles vão ser os nossos vetores de coleta de material em vários lugares onde a gente não teria a oportunidade de ir num processo tradicional. Então, por exemplo, a entrada em manguezais nós todos já sabemos como é difícil esse percurso nos manguezais esse trabalho nos manguezais nós fizemos isso ao longo de toda a nossa vida científica. Então, a gente sabe da importância do trabalho que vai ser o projeto Remando em Preservação a importância do trabalho do Márcio e do Hamilton que estão encampando encamparam essa missão de estar em cooperação com o projeto Rebicop para desenvolver esse trabalho de coleta de material para nós. Nós vimos também a palavra do nosso engenheiro eletecista Aristides que está cursando doutorado conosco aqui na UFBA onde ele então fala dessa possibilidade de colocar sensores no caioque que os nossos pesquisadores estão utilizando para a coleta de material e a importância que esses sensores vão ter para fazer determinados tipos de medição ao longo do percurso nos alimentar com dados técnicos com dados científicos que depois vão ser analisados que vão ser trabalhados por nós então a gente vê a importância muito grande dessa parceria do projeto Remando em Preservação com o projeto Rebicop e você vê que essa parceria ela já está sendo reconhecida pela comunidade de uma forma geral que a gente viu aí no final do vídeo que foi apresentado a quantidade de pessoas que estão apoiando esse projeto de uma forma mais particular do lado da nossa da UFBA nós temos o CNPq e a Marinha do Brasil mas a gente sabe que vão ter outros reconhecimentos para esse importante trabalho que o Márcio e o Hamilton vão desenvolver e que vão trazer resultados científicos vão trazer dados que vão ser agregados ao projeto científico que nós estamos desenvolvendo na Universidade Federal da Bahia então eu queria parabenizar ao Márcio desde já ao Hamilton e a toda a equipe que está desenvolvendo esse trabalho do Remando em Preservação e dizer que para nós é uma oportunidade ímpar de ter esses dados coletados em regiões que dificilmente nós teríamos acesso a gente como eu já falei no início nós somos conhecedores a longo tempo dos manguezais e sabemos manguezais e outros lugares na costa brasileira que a gente sabe que é quase impossível a gente chegar através do do caminho comum do caminho tradicional né então a gente com essa oportunidade que o Márcio e o Hamilton estão nos dando do projeto Remando em Preservação de uma forma geral o projeto está nos dando a gente vai ter essa essa oportunidade de ter esses dados confiáveis com eletrodos que foram acoplados ao barco coleta de amostras né então tem toda uma parte científica além da parte histórica que o Márcio tem um carinho muito grande também para desenvolver então eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando aqui com vocês hoje e passar de novo a palavra para a nossa colega Olivia que está centralizando a mesa né a condução da mesa obrigado professor Olivia eu que agradeço professor Antônio Fernando é um grande prazer estar com o senhor meu pai científico né estarmos juntos na coordenação desse projeto tão belo além de outros que temos também então gostaria agora de pedir que o professor José Roberto Serqueira fale um pouquinho né de alguns resultados né do óleo né principalmente naquela área de Garapuá e eu chamo também o Ícaro para passar os slides por favor aguardando o Ícaro isso muito bem boa noite a todos nós nós desde da ocasião em que houve aquele derramamento de óleo lá aí nas praias do Nordeste o Le Petro vem analisando as amostras coletadas nas praias e a gente vem comparando então esses resultados com nós fizemos todo um trabalho de analítico também de interpretação para chegarmos à conclusão sobre a origem geológica né e geoquímica daquele material todo mundo ficou sabendo na época que a UFBA o pessoal do Le Petro a gente concluímos que o óleo era um petróleo venezuelano que estava sendo transportado por um navio e aconteceu alguma coisa em alto mar esse navio derramou óleo no mar recentemente acho que foi semana passada eu vi nos jornais que a Polícia Federal e a Marinha concluíram que era um determinado navio de bandeira grega que teria feito esse e nós tivemos agora recentemente lá em Garapuava fazendo uma visita lá no mangue inclusive plantando algumas mudas novas de manguezal e aproveitamos então para coletar algumas amostras nas raízes e também as raízes estavam sujas com material oleoso nós raspamos um pouco esse material e fizemos a análise então nesse primeiro uma análise de cromatografia gasosa em que essas linhas esses picos numerados representam então parafinas presentes no petróleo parafinas normais e a gente observa que essa amostra ela foi coletada numa praia em Salvador em 2019 ela já está parcialmente alterada porque ela sofreu movimentação no mar sol evaporação etc biodegradação mas ela mantém ainda um aspecto de petróleo você vê aí que tem as parafinas tem os outros compostos aí embaixo a gente vê que são compostos de enxofre oxigênio e nitrogênio e na parte inferior é a amostra coletada nas raízes do manguezal em Garapuá agora em 2021 se não me engano foi em agosto setembro que nós estivemos lá vocês observem que você não tem mais essas linhas que aparecem na amostra de cima isso demonstra que a amostra o óleo está totalmente degradado e cada vez mais que o tempo passa a tendência é de degradar cada vez mais a natureza é sábia uma sujeira naquela região não deve durar por muito tempo as bactérias presentes naquele local o material oleoso que chegou lá e a gente tem apenas um resíduo de material bastante pesado que também com o tempo isso vai acabar degradando com o passar dos anos o ícrio pode passar a próxima figura essa figura aí mostra outro tipo de análise que é a análise dos biomarcadores são compostos que existem no petróleo que guardam uma relação com os compostos que estavam presentes nos organismos que deram origem ao petróleo esses compostos sofrem pequenas alterações com o passar dos milhares de anos e eles ficam presentes no petróleo e eles são como se fosse uma marca que mostra a origem do óleo então a gente percebe que a amostra de óleo coletado nas raízes do manguezal de Garapuá mostra então os terpanos os esteranos os terpanos o desenho do lado esquerdo os esteranos do lado direito são extremamente parecidos com os biomarcadores os terpanos dos esteranos do óleo venezuelano que a gente tinha como referência no nosso banco de dados observa duas razões de biomarcadores são razões entre concentrações o pano esterano nas duas amostras são extremamente próximos uma deu 2.69 a outra 2.67 a outra razão seria o homo opano H29 e o H30 0.74 e 0.72 só de olhar para essa figura a gente percebe então que o óleo que chegou lá na Garapuá é o mesmo óleo que chegou nas praias da Bahia originário de um petróleo venezuelano a próxima figura o Icaro por favor você pode passar isso isso aí é uma tabela em que a gente usou no trabalho inicial quando houve o derrame lá em 2019 nós pegamos várias amostras de praia são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amostras de praia e pegamos algumas amostras do banco de dados que nós tínhamos aí na Bahia na Ufba óleo venezuelano e alguns petróleos do Brasil de diversas origens óleo óleo de origem de matéria orgânica lacusta de água doce óleo de origem matéria orgânica lacusta de água salgada petróleo originário de matéria orgânica marinha hiper salina e mais dois tipos aí de óleo de origem de matéria orgânica marinha de idade diferente e também pegamos a amostra de óleo árabe e nigeriano que são petróleos que são transportados no oceano atlântico entre o Brasil e a África nós queríamos ter certeza de que esses óleos não eram brasileiros e queríamos saber se era óleo árabe se nigeriano ou venezuelano que são os principais óleos transportados por navios cargueiros petroleiros nessa região do oceano atlântico e eu coloquei no meio disso tudo a amostra do óleo de garapuá coletado na raiz do manguezal a próxima figura é um tratamento estatístico de agrupamento que a gente fez usando um programa de estatística mostrando que dentro do mesmo grupo do derramamento de 2019 consta lá o óleo da Venezuela ao lado daquela letra vermelha ali está escrito Venezuela que seria um óleo venezuelano e todas as amostras coletadas nas praias se agrupam com esse óleo venezuelano e ao colocar o óleo de garapuá a gente percebe que ele também se agrupou nessa família aí de amostras que foram derramadas aí no Nordeste ou seja o mesmo óleo que chegou nas praias da cidade de Salvador e mais lá para cima em Pernambuco etc chegou também lá em garapuá eu creio que bem depois esse óleo ficou no fundo do oceano e com movimentação das ressacas ele acabou sendo deslocado e como eu mostrei anteriormente apesar dele estar totalmente degradado quase todo degradado ele mantém ainda os biomarcadores são verdadeiros fósseis geoquímicos e a gente consegue ainda detectar e perceber então que se trata do mesmo óleo nós estamos fazendo esse monitoramento constante o Marcio na viagem dele de caiaque pelas praias aí todas que ele está passando eu creio que ao encontrar as pelotas o material sujo com óleo eles devem coletar isso para a gente jogar então dentro desse arquivo aí e verificar se trata do mesmo óleo eu acredito que a gente não vai ficar trabalhando a vida inteira e vai dar sempre o mesmo óleo eu acho que um dia ou outro a gente vai dar de cara com outro tipo de óleo chegando nessas praias porque a movimentação de navios petroleiros aí no oceano atlântico é imensa óleos vindos navios vindos da Arábia lá do Oriente Médio e navios transportando petróleo também do Brasil para outras partes do mundo o Brasil exporta petróleo e petróleo venezuelano também eu acredito que a gente não vai ficar sempre encontrando esse óleo uma hora ou outra a gente vai de cara com outro tipo de óleo aí que constantemente são derramados aí no oceano eu agradeço a atenção o que eu tinha que mostrar era isso se alguém tiver alguma pergunta depois a Olivia como mediadora pode aí depois perguntar e a gente pode responder a vocês obrigado Olivia quem vai entrar novamente muito obrigado Serqueira ou professora Olivia fica à vontade não não obrigado então Serqueira pela sua fala e vou dar continuidade aqui a nossa mesa e veja como esse a integração do Rebicópio com o Remando em preservação integração tão importante eu achei a fala de Antônio Fernando inicialmente brilhante ele resume muito bem o que é essa cooperação e vendo essa explicação aí muito clara do professor Serqueira acerca desse óleo e ele correlacionou as características desse óleo encontrado lá em Garapuá e evidenciou que se trata do mesmo óleo que foi derramado em 19 e isso é muito importante isso é muito bom como o Rebicópio tem contribuído com essas informações impopulares essas informações em tornar públicas essas informações o Pós-Petro também tem uma importância muito grande nesse momento mas hoje a gente está falando hoje está aqui para falar do Rebicópio em preservação fico pensando assim como o Márcio e sua equipe vai estar aí navegando pela costa eu acredito que eles vão trazer informações muito importantes e se tratando assim da minha da minha contribuição no Rebicópio justamente na área de tecnologias de biotecnologias para recuperação dessas áreas para remediação dessas áreas essas informações que Márcio vai estar trazendo tanto informações a partir de amostras que ele vai estar coletando mas principalmente de dados que serão monitorados ao longo da costa são dados fisico-químicos que são importantes para a gente entender como é que uma técnica se comportaria nessas áreas que ele está navegando porque esse óleo chegou em 2019 mas como o próprio Serqueira colocou o Oceano Atlântico é onde muitas atividades de transporte de óleo ocorrem essas atividades ocorrem e os riscos são imensos de novos acidentes acontecerem a gente não não quer que isso aconteça não gostaria mas como eu mencionei até ontem na mesa do Rebicópio não é falta de sensibilidade mas é inerente à indústria do petróleo os acidentes acontecem a gente tem que estar preparado para na verdade é combater logo na fonte esse derramamento mas ainda assim existe o risco dessa mancha avançar para a costa e uma grande dificuldade existente hoje é da gente saber como as técnicas de combate ao derramamento de remediação a essas áreas impactadas como é que elas vão funcionar em áreas diferentes daquelas que a gente está trabalhando então informações sobre essas áreas são importantes para a gente entender fazer previsões estimar cenários então eu acredito que essa cooperação é muito importante porque ela traz essas informações e ao mesmo tempo a gente leva informações também por meio de massa e eu não vou me delongar muito porque ontem a gente já entrou em detalhes o projeto cooperativo biotecnologias tem como principal objetivo desenvolver protocolos e intercalibrar laboratórios de protocolos para a remediação de áreas impactadas de petróleo e hoje especialmente eu gostaria de convidar o engenheiro eletricista doutorando Aristides Pavani que é um cara super experiente no que ele desenvolve para que ele fale um pouquinho do que é que ele já está colocando aí né Aristides a mão na massa e já está desenvolvendo e eu gostaria então que esse momento fosse seu para você falar do que é que tem sido desenvolvido especialmente nessa parceria com o Reimano e Preservação ok obrigado Icaro pela gentileza de encaminhar para minha apresentação vou compartilhar aqui minha tela um momento ok então nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento de sensores para monitoramento ambiental dentro do projeto Rebicop e remando em preservação ok já estamos aí há dois dias falando sobre o projeto Rebicop esse projeto é muito importante porque ele veio foi uma ação que aconteceu a partir de um projeto uma proposta do CNPq e com o apoio da Marinha para que alocou recursos para que a gente pudesse então desenvolver essas aplicações em biotecnologia esse desenvolvimento desses protocolos e isso aconteceu por conta desse derrame de petróleo que aconteceu na Costa Brasileira em 2019 e como bem falou o Icaro aí a Costa Brasileira tem um palco de um de um de um trânsito de petroleiros que circulam diariamente na nossa costa e isso nos deixa bastante frágeis com relação a esses aspectos de derramamento no caso de 2019 foi um derramamento que aconteceu algumas centenas de quilômetros da costa brasileira na altura de Recife e esse acidente ou esse evento de derramamento de petróleo ele ele foi arrastado pelas correntes que tem próximo ali ao Equador que levam que vão em direção à costa brasileira então por isso essa extensão tão grande dessa desse derramamento ter afetado uma área tão grande da costa brasileira e foi um dos maiores acidentes no mundo em termos de extensão o projeto Rebicop ele tem então dividido em quatro projetos e um dos subprojetos é o projeto de biotecnologia e dentro desse desse projeto eu estou encarregado de desenvolver uma rede de sensores para monitoramento de processos de biorremediação o Garapuá como foi mencionado é a nossa base de campo para o nosso projeto é no manguezal de Garapuá que nós estamos desenvolvendo todas essas ferramentas esses protocolos e temos contado aí com a colaboração de toda a comunidade de Garapuá para executar os nossos trabalhos o trabalho no manguezal o manguezal é um ambiente muito complexo é um ambiente muito sensível vocês podem ver que qualquer ação no manguezal é uma ação que tem que ser muito bem planejada controlada e a maioria dos 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 experimentos são normalmente coletados em missões de campo como essa que nós fizemos em Garapuá e esses resultados dessas coletas são levadas para o laboratório e aí se faz toda uma investigação sobre os processos que estão ocorrendo de degradação do petróleo dentro desse ambiente a ideia do nosso projeto é em vez de fazermos essas coletas e levarmos para o laboratório nós trazemos para dentro do manguezal sensores que vão trazer esse ambiente de laboratório para dentro do manguezal e poder extrair essas informações em tempo real durante todo o tempo da pesquisa essa tecnologia que permite fazer esse tipo de ação é conhecida como tecnologia de internet das coisas hoje é uma tecnologia que está sendo desenvolvida principalmente para cidades inteligentes então são vários os exemplos que ocorrem no mundo hoje alguns no Brasil de se colocar sensores de vários tipos câmeras sensores de semáforo sensores de ambiente de concentração de poluentes e tudo mais esses dados são todos coletados e analisados em computadores e aí se pode tomar decisões estratégicas sobre esses parâmetros de infraestrutura então hoje essas tecnologias permitem então as tecnologias de computação as tecnologias de telecomunicações hoje permitem que se faça esse tipo de de ação que permite então você ter acesso a informação de uma maneira muito rápida e eficiente então essas tecnologias nós vamos levar então para o meio ambiente e a ideia então é construir essas redes de sensores mais dentro do ambiente de manguezal então eu vou apresentar os sistemas que nós estamos desenvolvendo dentro do projeto Rebicorp dentro dessa nossa primeira ação em campo em Garapuá foi um conhecimento de como é o manguezal e nós fizemos testes de comportamento dos nossos sensores e dos sistemas de transmissão dentro desse ambiente de de manguezal então desenvolvemos um sistema de transmissão e recepção e podíamos medir então a intensidade de sinal e verificar qual era o range que a gente poderia ter de comunicação para esses sensores desenvolvemos também uma boia instrumentada ou seja com uma série de sensores que permite então coletar parâmetros ambientais e transmitir de maneira sem conexão por rádio por fios mas conexões remotas através de transmissão de sinais de rádio transmitir essas informações que são então coletadas analisadas e aí podem ser extraídos conhecimento dessas informações então essa boia é um dos desenvolvimentos que foram feitos dentro desse projeto Rebicop para aplicação em monitoramento ambiental no manguezal outros desenvolvimentos que foram feitos também um sistema para a medida de sólidos totais dissolvidos na água esse também é um sistema que fica totalmente autônomo e pode fazer monitoração em tempo real desse parâmetro transmitindo esses dados para uma unidade coletora de dados que pode ficar alguns quilômetros de distância do sistema outro desenvolvimento que está acontecendo agora no projeto Rebicop é uma prancha autônoma instrumentada que pretende então levar a regiões bastante onde a gente não consegue chegar a ter acesso ela poder então levar esses sensores e poder por um tempo bastante grande monitorar uma grande área e coletar dados e transmitir esses dados para uma central onde esses dados são então interpretados e podemos então extrair conhecimento sobre esses ambientes Remando em Preservação esse projeto é um projeto parceiro do Rebicop e nós temos aí os nossos dois companheiros o Hamilton e o Márcio que estão aí fazendo fazendo essa aventura de caiaque da Bahia de todos os santos até a Bahia da Guanabara e a ideia dessa cooperação é que eles possam então durante esse percurso coletar algumas informações sobre a qualidade da água e para isso nós desenvolvemos um sistema que é é uma sonda multiparamétrica ela mede vários parâmetros de qualidade de água mas ela faz essa coleta de maneira automática e armazena isso numa memória que depois vai ser lida ao final dessa missão então esse é um sistema data log uma outra uma outra elemento que nós colocamos nessa sonda é um GPS que permite então que esses dados sejam georreferenciados então é isso esses são os nossos desenvolvimentos em termos de sensores eu gostaria de agradecer a todos boa noite parabéns pelo seu trabalho aí no âmbito do do pós-petro e geofiba e no âmbito do nosso projeto ebicope e aproveitando um pouco dessa parceria já colocando em ação essa biotecnologia em desenvolvimento como proposta do rebicope colocando em ação no remando em preservação mas para nos contar como é que está sendo essa aventura essa aventura que ele não imaginava que ia se envolver com esses cientistas falando em protocolos falando em geoquímica do petróleo falando em sedimento em biota em óleo em biotecnologias que ia dar carona alguns instrumentos para medição desse corpo hídrico enfim Márcio convido você eu acho que o Hamilton não está com você pelo menos nesse mesmo espaço aí no momento mas desde já deixo o meu grande abraço para ele é com você meu querido boa noite a todos em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer a doutora Olivia Oliveira ao doutor Antônio Fernando os coordenadores da rede Rebicorp e toda a equipe Rebicorp pela oportunidade né que que nos foi dada de tornar o nosso projeto algo maior algo que que se tornou relevante que vai estar levantando dados informações e contribuindo de alguma maneira para melhorar a qualidade de vida das pessoas para melhorar para conservar melhor mais o meio ambiente então assim primeiramente também falar que eu e a Milton somos dois apaixonados pelo mar né a Milton é velejador eu sou um surfista também agora navegador e sempre foi um sonho nosso poder transformar essa expedição em algo relevante não apenas da da ordem de aventura e geográfica mas principalmente se falar de conservação da natureza do meio ambiente do litoral que nós gostamos tanto e poder fundir todo esse projeto todo esse trabalho com com a parte cultural histórica né na qual eu sou acadêmico na Uneb de história se tornou algo assim realmente de uma profundidade que eu não não imaginava e tudo isso iniciou através dessa parceria com a Rebicob nós estamos hoje aqui em Prado eu posso descrever para vocês que tem sido uma expedição muito linda muito dura muito difícil porque nós estamos enfrentando um momento da natureza que não é muito comum todos já devem ter ouvido falar do Laninha e estão podendo observar as condições da natureza especialmente no dia de hoje os noticiários as informações do que está ocorrendo no extremo sul da Bahia né desabamentos enfim ventos quilométricos vão das grandes e graças a Deus a gente tem feito uma expedição cautelosa com muito estudo muita análise e estamos conseguindo avançar desde o dia primeiro de novembro quando nós iniciamos a expedição nós começamos o trabalho de coleta de dados através dos sensores desenvolvidos pelo professor Aristides e esses dois aparelhos um é um sensor que ele explicou direitinho que mede os sete parâmetros físico-químicos da água e um outro aparelho que nos mostra através de um visor as medidas sendo conferidas de uma a uma até a sétima medida de lá pra cá sempre que possível a gente vem fazendo esse trabalho porque é importante também a gente se lembrar que o mar ele não é uma piscina né ele às vezes apresenta condições muito difíceis de corrente de ondulação e às vezes até difícil a gente estar dentro da água com o sensor na mão sem colocar a nós mesmos em risco né mas assim na medida do possível a gente vem coletando essas informações e nós esperamos que ao final da expedição que esperamos que seja na Baía de Guanabara tenhamos em mãos aqui uma quantidade de dados suficiente né como o professor Ícaro falou que sejam relevantes para toda essa pesquisa sobre a qualidade das águas entre a Baía de Todos Santos e a Baía de Guanabara e que essas informações tragam principalmente benefícios para as comunidades de pesca que é o que me toca mais o coração e é uma das razões pela uma das razões que me fez criar esse projeto é o amor que eu tenho pelas comunidades de pesca e pela conservação das mesmas seja a conservação cultural e também a conservação da qualidade de vida e a ampliação da qualidade de vida deles deixa eu ver mais o que pode ser falado nós também estamos entrevistando pessoas ao longo da viagem a gente tem dado uma prioridade para conviver com comunidades de pesca sempre quando possível porque por ser uma expedição difícil uma expedição que enfrenta riscos né nós não temos uma estrutura de produção somos somente nós dois né nós não temos um barco de apoio não tem um carro de apoio acompanhando a gente então assim na hora que a gente entra no mar para remar 30 40 quilômetros no dia atravessando paisagens desérticas lugares às vezes assustadores sabendo que ali a gente está 30 40 quilômetros de distância de uma comunidade ou de um lugar civilizado nós sabemos que a segurança a nossa integridade física depende somente de nós mesmos então esse é o primeiro ponto da expedição remando em preservação primeiro cuidar da nossa integridade física e dos nossos equipamentos principalmente os nossos barcos porque são eles que nos garantem né a sequência da expedição e chegar em lugares civilizados que nos dão a segurança né a integridade da nossa saúde mas sempre que possível a gente para em comunidades dando preferência às comunidades de pesca e uma preferência maior ainda às comunidades de pesca tradicionais principalmente as descendentes de quilombola as descendentes ou indígenas e de lá para cá a gente vem coletando muitas informações em formas de entrevistas porque nós também estamos produzindo um documentário né nós temos aqui em mãos uma câmera GoPro uma câmera de última geração que filma tudo em 4K tem a limitação de uma única lente né nós não temos essa produção de um iluminador um roteirista um fotógrafo tudo isso se resume única basicamente em nós dois nós fazemos todo esse trabalho de pesquisa ambiental também a parte de documentar isso tudo com imagens com captação de audiovisual e essas entrevistas que nós estamos coletando com a comunidade elas se tornam uma entrevista dupla porque ao mesmo tempo que nós entrevistamos as comunidades sobre as questões relacionadas ao derramamento de óleo de 2019 nós entendemos também sobre a estrutura socioeconômica dessa comunidade como é que elas estão resistindo a depredação da especulação imobiliária e acaba que a gente recolhe muitas informações importantes de como também eles lidaram com a questão do derramamento de óleo como eles lidaram com essa questão como eles foram apoiados ou não que tipo de tecnologias eles utilizaram muitas delas na verdade improvisadas para conter esse óleo para não deixar esse óleo adentrar nos estuários e o que a gente observa é que 99% do trabalho da coleta desse óleo que foi retirado do mar veio principalmente da liderança dessas comunidades com apoio da marinha a gente ouve muito também deles o apoio do ICMBio alguns lugares com apoio de algumas secretarias mas basicamente o trabalho se deu por parte deles e graças a eles centralmente centralizaram esse trabalho a gente teve um impacto menor em relação ao óleo nas praias então a gente pretende também estar trazendo muitas informações importantes geográficas inclusive entendendo inclusive a localização da foz de cada rio a posição geográfica e as variações dessas bocas de barra que muitas vezes mudam de lugar conforme o tempo e as estações e como isso é importante eu acho para o entendimento de novos acidentes para a gente prevenir e que novos acidentes quando ocorrerem que a gente espera que não aconteça mas diante de tudo que eu tenho aprendido juntamente com a rede Rebicópio a gente sabe que é questão de tempo então a gente espera que todo esse trabalho traga um benefício não somente de remediação mas que a gente possa trabalhar com prevenção no sentido de preparar essas comunidades e toda a costa brasileira para o que há de vir eu fico muito feliz e honrado em participar desse projeto e acho que a coisa mais bonita que tem acontecido nessa expedição é a nossa comunicação com as comunidades quando nós chegamos lá e levamos as informações de que tem que a UFBA que o Instituto de Geosciências tem um projeto chamado Rebicópio que a Marinha do Brasil também está participando disso que existe um órgão chamado CNPq também participando disso e que estão olhando por eles que estão olhando pelo ecossistema que eles tanto zeram que eles tanto preservam e que é tão importante na vida deles que sustenta os lares e põe comida na mesa e dá sustentação para a vida deles então quando eles se sentem assim abraçados e veem que esse óleo esse derramamento de óleo tem gente cuidando disso e principalmente oferecendo para um futuro próximo uma possibilidade de não somente remediar mas de prevenir e de lhes oferecer ferramentas de prevenção para que quando esse novo derramamento ou o novo derramamento ocorra não pegue toda a comunidade desprevenida e desesperada e colocando mão inclusive em óleo que nós sabemos que é altamente prejudicial à saúde e que se ocorrer e quando ocorrer um novo acidente estejamos todos preparados incluindo eles então é toda toda essa alegria minha de poder observar na prática a ciência sendo aplicada e chegando a quem deve chegar que são as pessoas que é a população eu acho que é para isso que se faz ciência é para trazer benefícios para a humanidade e eu fico muito feliz em eu e a Milton em podermos fazer parte disso de alguma forma e sermos instrumentos de alguma maneira usarmos aí a força dos nossos braços a coragem a determinação que nós temos de vencer essa grande batalha que é essa expedição em tempos não muito naturais que é o que vem ocorrendo agora com a natureza este ano mas para que um bem maior aconteça e chegue a todos nós então eu quero agradecer essa oportunidade a todos e passar a palavra para a doutora Olivia Oliveira Obrigada Márcio eu gostaria de chamar todos a tela e fazermos alguns comentários uns aos outros e aproveitando que Márcio acabou de falar eu gostaria de fazer um comentário que a atuação do remando em preservação no RedCop na cidade de três formas primeiro pela testagem dessas tecnologias em desenvolvimento que fizemos há uns três meses antes de Márcio e Hamilton iniciarem a viagem e que estão sendo testadas dia a dia inclusive em duas oportunidades o Aristides foi até a localidade onde vocês estavam para fazer alguns ajustes no equipamento que você estava levando então tivemos a oportunidade de testar duas tecnologias duas experiências tecnologia então através da embarcação de vocês está levando essa tecnologia que com o aprimoramento após o retorno de vocês os comentários o balanço os dados que a gente resgatar dos chips que estão lá etc então vai poder fazer com que Aristides possamos trabalhar essa tecnologia e deixar ela de uma forma mais mais redonda para que possa ser colocada inclusive em outras embarcações a outra questão do grande auxílio do remando em preservação no Rebicop é a questão da coleta de óleo então a gente viu que ao longo de toda essa zona costeira e o estado da Bahia pela sua grande extensão de zona costeira foi o maior atingido de todos os estados brasileiros então além daquele óleo que já temos já vimos da origem venezuelana como muito bem apresentou o professor Cerqueira você já nos pôde encaminhar alguma amostra de óleo que já vimos que não era a mesma da Venezuela não sei nem se eu já te contei essa esse resultado da análise então aquela de Taipuz lá em Camambu não era a mesma e isso nós vamos encontrar o professor Cerqueira com toda a sua experiência de 40 anos de Petrobras na geoquímica Petrobras sempre nos fala o quanto recebia de óleos de diferentes localidades às vezes a gente está pensando não vai chegar um óleo nessa região porque passa uma embarcação que coleta óleo naquele país naquela bacia e vai ser um outro óleo porque a quantidade de embarcações com esse material é muito grande que trafega ao longo da nossa costa então assim você também através do remando está trazendo amostras de óleo coletadas em locais onde nós não tivemos acesso antes onde a marinha ou a comunidade não pôde coletar e o mais importante talvez o relato de toda a comunidade de pescadoras e pescadores mostrando como tem sido ao longo desses dois anos a diminuição do pescado em cada região nós temos um pescado típico que é forte daquela região claro em função da temperatura de água etc então você está podendo você está notando tudo isso lógico faz parte do teu trabalho de pesquisa junto atrelado aí a questão do esporte mas você vai nos trazer esse relato que vai ser de extrema importância para um dos projetos cooperativos no âmbito do rebicópio que aquele envolve a questão da biota e que a gente fala em diminuição da biodiversidade nós já comentamos ontem o professor Kelman citou muito bem deu uma aproximação de 75% de diminuição da biodiversidade ao longo desses dois anos então você está trazendo esse relato vivo de todas essas comunidades aí em que você está passando e tendo a oportunidade de parar e parar ao longo depois de uns 20, 30 quilômetros de remada e aí aproveitando essa essa minha fala entra logo a pergunta do Elize Márcio como é o dia a dia em terra em locais onde falta apoio a gente está fazendo de tudo eu digo a gente toda uma sociedade para dar apoio a vocês a Marinha do Brasil em todos os locais onde tem onde tem imposto está dando um apoio fantástico em outros locais a própria comunidade seja a comunidade de pescadores seja a comunidade de empresários de hotéis vocês também precisam algum dia dormir numa cama e não numa barraca de praia mas se você quiser aproveitar e responder rápido ao Elize como é que tem sido esse dia a dia em terra e se vocês já pararam em algum local onde não tiver apoio nenhum nós paramos uma única noite graças a Deus de lá pra cá nós nos hospedamos em pousadas maravilhosas e assim um conforto muito importante porque não se trata só de uma expedição de aventura se assim fosse seria muito mais simples estar acampando mas quando você tem tantas atribuições tantas tarefas pra cumprir mesmo depois de uma remada de 5, 6, 7 anos às vezes com um nível de tensão enorme a gente sai às vezes da água com o coração na boca situações de risco que a gente lida no dia a dia e aí chega às vezes num lugar mal dá tempo de almoçar já pegamos a câmera e a gente já entra nas comunidades pra entrevistar pessoas muitas vezes dormir meia noite pra acordar 4 da manhã e rimar umas 30, 40 então o nível de desgaste físico e emocional é enorme se não tiver uma caminha gostosa e um chuveiro fica muito difícil desenvolver tudo isso no meio da expedição eu falei pra Milton de preferência eu pretendo não acampar quando nós acampamos um único dia foi na Bahia de Camamum no outro dia eu particularmente não tinha tava um caco não tinha corpo todo quebrado todo dolorido a noite mal dormida muriçoca enfim a gente precisa estar com a bateria recarregada pra ter força pra aguentar a rotina árdua de tarefas acumuladas o que vem pela frente é muito mais difícil o litoral capixaba é um litoral mais inóspito a gente vai estar no auge da temporada de turismo que é o mês de janeiro então dificilmente nós vamos encontrar parceria com pousadas nesse período então nós vamos precisar muito do apoio das comunidades do apoio de secretarias de turismo de quem vier de alojamento às vezes de um quintal pra armar uma barraca em segurança porque a gente tá levando muitos equipamentos caros também existe risco de pirataria risco de assalto a gente ouve relatos de pessoas que fizeram expedições e foram assaltados e levaram tudo expedições a remo no litoral capixaba no litoral do rio de janeiro então a gente precisa sair de uma comunidade pra outra de uma cidade pra outra e são trechos de 30 a 40 quilômetros sem nada e vai ter um momento que nós vamos ter acampado no litoral capixaba porque é um trecho de 60 quilômetros e que nós não conseguimos cobrir um único dia remado então a gente já tá já tô me preparando preparando a mil nós estamos nos preparando pra dormir numa praia selvagem que não é fácil né uma praia difícil acesso e manter o padrão de tudo que a gente vem fazendo e com relação a essa diminuição da biodiversidade diminuição do pescado da área isso que você às vezes comenta comigo por telefone então realmente isso é vero né olha eu venho observando isso há 30 anos que a minha vida inteira surfando viajando pros lugares eu sempre fiz isso sentar e conversar com os pescadores é uma coisa que eu faço com amor e eu sempre pergunto pra eles eles sempre narram pra mim então agora eu venho eu continuo fazendo o que eu venho fazendo desde menino e essa diminuição de pescado ela é é grave é grave em alguns lugares chega a virar cemitério é assim a gente vê a tristeza né e eu vejo principalmente muitas comunidades de pesca aderindo ao turismo que é uma coisa que está acontecendo grandiosamente né pescadores deixando de viver a vida de pesca e se tornando muitas vezes agentes de turismo de alguma maneira prestando serviços ou muitas vezes deixando até de viver naquela comunidade porque teve sua casa comprada por um especulador imobiliário e virou uma pousada virou um choque e a gente vê principalmente as comunidades de pesca se extinguindo assim sumindo do nosso mapa o que é uma tristeza muito grande para mim Olinda deixa eu deixa eu colocar aqui rapidinho né depois dessa fala tão importante de Márcio né da apresentação dele das colocações de suas de Aristides de Ica de Serqueira é importante a gente frisar que a gente está tratando de um trabalho científico né inclusive tecnológico né um trabalho científico tecnológico e que vai ter uma uma ganho para a comunidade científica e tecnológica enorme além de um ganho maravilhoso espetacular para a sociedade né porque poucas pessoas não entendem ou poucas pessoas desculpe poucas pessoas entendem que esse trabalho que está fazendo é um trabalho fundamental para que nós pesquisadores da academia né possamos receber dados científicos para a gente trabalhar com esses dados validar esses dados e traduzir esses dados em benefício da sociedade em prol da sociedade melhoria para a sociedade né então quantas comunidades que ele já visitou quantos problemas de falta de pesca ele já presenciou e que poderão né ser essa situação essas situações poderão ser melhoradas né com esses resultados a gente pode com os resultados que a gente vai trabalhar no laboratório chegar à conclusão de que várias coisas estão acontecendo e poder como a gente tem o apoio do CNPq e da Marinha tentar levar para esses organismos e esses organismos levarem aos poder aos órgãos do poder público de uma maneira que seja traduzida como benefício para a sociedade então é isso que a gente precisa entender é importantíssimo que as pessoas apoiem o projeto remando e preservação Março quase não tem apoio financeiro nenhum então isso é importante que a gente fale aqui na academia que a gente precisa apoiar esse tipo de projeto que são projetos que são trazidos para como trabalhos né de uma pessoa da sociedade que é Março e que é Hamilton que são Março por um acaso está fazendo um trabalho científico também um trabalho acadêmico também né mas a importância que é dele trabalhar em cooperação conosco para trazer dados que vão ser dados que vão beneficiar a sociedade é importantíssimo esse trabalho então a gente já aproveita o momento para dizer o quanto é necessário que as pessoas apoiem o trabalho do Romano de preservação para que esse trabalho seja continuado e venha ter o remando de preservação um, dois, três, quatro, cinco né e Março venha a ser um agente multiplicador de outros remando outros projetos remando em preservação né para que a gente tenha o apoio que a gente às vezes não tem na pesquisa de coleta de material de uma forma tão digamos assim natural de uma forma tão particular de uma forma tão direta porque a gente não tem a oportunidade volta a dizer de novo né que a gente não tem a oportunidade num trabalho científico normal de fazer coleta nos lugares onde Março vai ter acesso durante esse trabalho dele de 1700 quilômetros né de Salvador ao Rio de Janeiro 80 dias então são 80 dias de trabalho contínuo isso é dificílimo da gente pensar imaginar como vai ser o desgaste que toda a equipe vai ter para traduzir esse desgaste em dados científicos para a comunidade para a sociedade para a população então eu queria parabenizar Márcio e Hamilton eu queria chamar atenção para a necessidade de apoio né de apoio financeiro para o projeto deles e dizer o quanto é importante a valorização desse projeto para nós que trabalhamos na academia com ciência com ciência e tecnologia e se traduz em educação parabéns aí a Márcio professor Antônio Fernando com essa sua fala já tem aqui uma lista de esfera de candidatos que querem ir na próxima remando em preservação 2, 3 e 4 eu acho que vai ser uma leva mas assim você não sabe que o Márcio é que grande coincidência você falando em remando em preservação 2, 3 e o Márcio tem me falado já umas duas semanas tem nos instigado na realidade a realizar o Rebicop 2, 3 e aí a proposta dele quando eu citei a fala também de algumas pessoas das comunidades de pescadores e quando o óleo vinha descendo do Nordeste descendo ao longo do estado da Bahia ao longo de toda essa nossa costa quando passava em algum estuário que estava no momento de entrada de subida da maré era assim muito triste o desespero dos pescadores colocando as suas próprias redes de pesca tentando barrar fechar aquela zona de fós para que o óleo não adentrasse claro que não se conseguia totalmente barrava um pouco e o que acontecia era perder a rede de cada um desses pescadores e com uma das nossas tecnologias que já já tínhamos começado a desenvolver antes do início desse projeto ontem citamos isso no projeto RedCop 1 da apresentação e no 2 com a apresentação da Célia mostrando as fibras que ela vem desenvolvendo uma tecnologia que já ganhou o prêmio internacional já patenteada por nós no Instituto de Geosciências e com outros pesquisadores de outras unidades e instituições e desenvolver nessa tecnologia onde temos colocado essa fibra com uma capacidade de absorção 20 vezes mais do que a sua capacidade natura com possibilidade de remoção daquele petróleo e reutilização da fibra e reutilização do petróleo mas numa forma de rede para que esses equipamentos com essa tecnologia desenvolvida por nós em laboratório possa ser uma escala industrial conforme eu comentei ontem eu lembro que algumas pessoas perguntavam poxa se vocês já desenvolveram isso se vocês utilizaram aqui em algumas rochas no Manguezal aqui na cidade por que não colocamos isso a gente está vendo o óleo está descendo mas a gente não tem a capacidade numa academia a capacidade de transformar esses equipamentos esse material em especial em grande escala para isso precisamos do apoio de indústrias de empresas de qualquer outras instituições para que possamos deixar esse material nas secretarias de meio ambiente em prefeituras o Ícaro comentou muito bem também a respeito dessa questão ontem então assim o sonho de Márcio em relação a gente o professor Fernando falou do remônio e preservação dois e Márcio nos instiga no Rebicópio 2 ou mais já colocando em prática mas para isso também volta a dizer precisamos de financiamento professor Alistides por favor é só só pegando um gancho aí na sua fala anterior e que falou da da de como está sendo esse desenvolvimento desses equipamentos durante o próprio processo da do do deslocamento do Márcio de Salvador até até a Baía da Guanabara eu queria dizer que é um é um aprendizado grande também para a gente ter que desenvolver fazer com que esses equipamentos tenham as características corretas para que eles possam estar lá colocados em um ambiente como é agressivo como é inóspito e que possa ser útil para o Márcio durante o seu processo de deslocamento sem atrapalhar sem atrapalhar a execução das tarefas que ele tem para fazer então para a gente é um aprendizado muito grande então Márcio está sendo muito bom esse aprendizado fique tranquilo a outra coisa é um gancho com relação a fala do Antônio Fernando e sua também da importância dessas expedições né sejam elas acadêmicas ou expedições mais aventureiras não é o caso do Márcio que o Márcio está com a expedição remando em preservação tem todo as características acadêmicas o trabalho acadêmico dele vai ser feito em cima dos resultados dessa expedição e os nossos também nós também vamos ganhar bastante informação aí que vão poder ser utilizados do ponto de vista científico eu como já participei de várias expedições no Rio Negro no Rio São Francisco eu conheço o valor que é a gente estar saindo da nossa academia saindo da nossa sala de aula do nosso laboratório e partir para essa aventura de enfrentar o ambiente real e poder ter contato não só com a natureza e com todos os a problemática de coleta de informação e entender como os processos acontecem na natureza mas também o contato com as comunidades e com as pessoas o ganho de conhecimento é muito grande é um aprendizado muito grande porque essas pessoas têm muito o que nos ensinar então a gente está na academia mas o conhecimento não está só com a gente o conhecimento está em todo lugar e essa e essa experiência é muito grande é muito boa eu acho que deveria ser parte do currículo dos nossos pesquisadores ter essa oportunidade de ter esse tipo de contato também fora a expedição em remano de preservação 234 só queria dizer que tem ano que vem vai acontecer aliás em 2023 vai acontecer a expedição no Amazonas que vai sair desde a nascente da Amazona lá nos Andes até o mar também uma expedição com um barco também um barco metade remo metade pedal e que também é uma 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 expedição que tem um cunho de aventura e um cunho científico serão vários projetos que vão ser desenvolvidos aí então é importante que esses projetos essas expedições sejam apoiadas tanto pelo governo pelos seus mecanismos de fomento mas também pelas empresas privadas elas têm que entender que a participação delas nessas expedições traz um ganho muito grande de imagem e que elas podem se apropriar desse ganho e com isso também enxergar essas expedições como algo que pode impactar nessas empresas de maneira positiva então é importante que as empresas privadas do Brasil também participem desse processo que era isso que eu queria dizer Obrigada Xídia Exatamente isso Está sendo viu Olivia um casamento perfeito Tá Márcio fazendo um trabalho maravilhoso e contando com a equipe científica do mais alto valor essas pessoas que estão reunidas aqui agora são pessoas que tem condição realmente de receber as amostras ou as informações ou os dados que Márcio vai coletar e traduzir isso em resultados científicos maravilhosos maravilhosos que com certeza vão beneficiar a sociedade de uma forma estupenda de uma forma bastante grande Até porque Márcio o Rebicop a sede é aqui no Geossciências na Ufiba mas assim o número de instituições brasileiras e internacionais que compõem então assim o desenvolvimento por parte de cada um dos coordenadores e dos projetos cooperativos se dá através de integração de interação científica com outros pesquisadores do Brasil e do mundo então essa integração não é apenas aqui em espaço Ufiba mas de uma forma muito mais abrangente eu pergunto se o professor Serqueira o professor Icaro gostaria de fazer algum comentário estamos nos momentos quase finais só agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse momento aqui parabenizar mais uma vez a Márcio por toda a dedicação pelo que ele tem feito e esse projeto tão relevante e pra gente tem sido realmente um grande aprendizado uma grande oportunidade da gente trabalhar em conjunto e eu assim como você Márcio espero que venha o Reimando 2 o Rebicop 2 e aí um projeto juntos a gente se encontre nos encontramos no time certo mas pode ser mais certo ainda a gente submetendo e juntando esforços pra buscar e com certeza teremos aí muito o que aprender e colaborar contigo é isso parabenizo você mais uma vez parabenizo a professora Olivia e a professora Antônio Fernando aí pela condução do Rebicop é isso e nós a vocês professor Serqueira gostaria de fazer algum comentário final o som mas a internet dele que está travando né desde quando a gente percebe que que ele está do celular mas se não conseguir fique tranquilo Serqueira né foi belíssima aí tua participação e ao longo aí dos dias nós nos falamos Márcio quer dizer mais algumas palavras agora não fale assim de tanta tanta região inóspita tanta dificuldade porque sua filha está aqui desde o início batendo palminha viu tá tudo ótimo é porque ela confia no papai ela sabe que o papai é detalhista e que o papai não vai se matar né vai fazer a coisa certa na hora certa se tiver que ficar esperando a tempestade passar a gente espera então estamos aqui para medir forças com responsabilidade isso que é importante eu quero agradecer quem quiser seguir a aventura de vocês assim através do instagram diz aí para todo mundo que eu vi que está todo mundo assim adorando quem não conhecia ainda né então com certeza vai ter mais pessoas aí atentos e assim esperando e muito a chegada de vocês então conta aí para a gente como é que acompanha tá primeiro eu quero agradecer agradecer a palavra é gratidão né por tudo que está acontecendo pela oportunidade de ter uma equipe tão fantástica né trabalhando comigo conosco e é uma honra é sobre o projeto nós temos um site é o www.remanepreservação.com.br sem acento e sem cedilha nesse site as pessoas podem acessar o nosso canal no youtube o Lemuro Expeditions no instagram e através do Lemuro Expeditions chega no nosso perfil também pessoal basicamente as informações primárias do projeto são condensadas nesse site no nosso canal as pessoas podem acompanhar as matérias de televisão que vem acontecendo né e tem algumas matérias de jornal tarde dizer que a gente hoje nós somos colunistas de jornal tarde quinzenalmente nós temos uma coluna publicada através do Globo Esporte nós temos também semanalmente um diário de bordo dei uma pausa agora em função da reta final do Brasileirão mas assim que o Bahia for rebaixado ou não que eu espero que não não, claro que não vai é hoje né então é hoje não sou eu que vou para campo então eu tenho que colocar as duas e pronto então a partir de da próxima semana acho que vai ter mais presença nossa na televisão também e é isso só agradecer a todos pela oportunidade esperando que o Rebicop 2 remane preservação que a gente possa desenvolver um projeto juntos né esse tenha sido só o casamento inicial para a gente entender ampliar a confiança e o próximo a gente poder trabalhar a captação juntos também e dar uma Rebicop 2 está no forno viu é está no forno obrigada a todos aqui presentes obrigada a todos aqueles que nos assistiram estamos assistindo até então né e depois todos dão uma lidinha aqui no no chat e se tiverem alguma pergunta nossos contatos são fáceis nossa da Ufiba e o Márcio já citou dele viva a ciência tecnologia e educação viva 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 pra educação e viva o Bahia também Música 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 Legenda por Sônia Ruberti